Olá amigo do Arca Animal, é um prazer te encontrar aqui e hoje trago pra você um pouquinho sobre o guinu, esse animal endêmico das savanas africanas. O guinu também é conhecido como um boi-cavalo, é um fascinante herbívoro que pertence à família Bovidai. Seu nome científico é Conoxaetes e existem duas espécies distintas dentro desse gênero, o guinu de cauda preta, conoxaetes taurinos e o guinu da cauda branca. Conoxaetes e guinu. Esses animais majestosos são nativos da região sul e leste do continente africano, onde habitam extensas savanas, planícies de gramadas e pastagens abertas. Sua distribuição geográfica abrange países como a Tanzânia, Quênia, Botsuana, Namíbia e África do Sul. Os guinus são animais sociais e durante certas épocas do ano migram em grandes grupos em busca de pastagens mais abundantes. Os guinus apresentam características distintas que os tornam facilmente reconhecíveis. Ambas as espécies têm corpos robustos, chifres curvos e uma pelagem de coloração marrom acinzentada. O guinu de cauda preta é notável por sua clina na parte superior do pescoço e também por ter uma cauda também preta. Enquanto o guinu da cauda branca possui uma espécie de barba no queixo e eles podem atingir a altura em torno de 1,50m a 2,50m e chegarem a pesar até 250kg. Quanto à alimentação, os guinus são predominantemente herbívoros, alimentando-se de gramíneas, folhas e arbustos. Sua dieta adaptada é essencial para sobreviver nas vastas planícies africanas. Durante a época de acasalamento, que geralmente ocorre na estação chuvosa, os guinus formam grandes grupos migratórios. As fêmeas dão à luz após uma gestação de aproximadamente 8 meses, nascendo apenas um filhote por cria. Os filhotes são chamados de bezerros, geralmente se juntam a grupos de outras crias para maior proteção. A maturidade reprodutiva dos guinus é atingida por volta dos 2 anos de idade e sua expectativa de vida na natureza pode variar, mas geralmente está na faixa de 10 a 20 anos. Predadores naturais como leões, hienas e crocodilos representam ameaças para os guinus, especialmente durante as migrações e os períodos de parto. Os guinus podem atingir até 80 km por hora para fugir dos predadores. Já em defesa da cria, como extinto, a mãe guinu em fura é capaz de enfrentar leopardos, hienas e até mesmo leões, com seus chifres e coices. Os guinus são conhecidos por seus comportamentos peculiares durante a migração em massa. Os guinus apresentam um espetáculo impressionante de ciclonia, formando grandes colunas em busca de melhores pastagens. Essas migrações não apenas proporcionam vantagens alimentares, mas também servem como estratégia de defesa contra predadores, já que a movimentação em grupo dificulta ataques individuais. Em resumo, os guinus são animais notáveis que desempenham um papel fundamental nos ecossistemas africanos. Sua vida em grupo, comportamentos migratórios e a sua adaptação à vida nas savanas fazem deles uma espécie fascinante e vital para a dinâmica dos ecossistemas africanos. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Quero pedir a você, se ainda não é inscrito, venha fazer parte da nossa família Arcanimal, inscrevendo-se aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.